Você provavelmente sabe o que é o Yahoo. O portal é uma verdadeira lenda do mercado da tecnologia e está presente no noticiário faz muitos e muitos anos. Mas você sabia que ela já foi uma das marcas mais poderosas de toda a internet? Pois é, só que hoje ela não tem nenhuma fração de todo esse prestígio. Mas o que aconteceu com o Yahoo? Tem algum motivo que explique essa queda tão brusca? Ele ainda tem chance de se recuperar. Esse é o Nintendo, é o quadro do Tecmundo que explica o que está por trás das notícias que você lê todos os dias lá no nosso site. O Yahoo nasceu em 1994 com o nome de Jerry and David's Guides to the World Wide Web, um catálogo com links manualmente selecionados por dois estudantes da Universidade de Stanford. Ele virou o Yahoo, um dos buscadores mais populares do mundo, e depois uma das empresas de internet mais poderosas também. Mas com o tempo as coisas começaram a desandar. O Yahoo revendeu empresas e serviços que tinha comprado antes por um valor muito menor, teve a imagem manchada várias vezes e, com o tempo, saiu do Olimpo da internet. A empresa ainda mudou de dona e de nome algumas vezes. Ela foi vendida para a Verizon em 2017 e aí virou primeiro a Oath e depois Verizon Media, isso junto com a AOL, com os serviços tipo portal e e-mail, não trocando de nome porque a marca é muito forte. Por fim, em 2021, a Apollo Global Management adquiriu a companhia e voltou a usar o Yahoo como marca global. Vale lembrar que a história do Yahoo já foi contada aqui no canal, então confere antes ou depois desse vídeo porque é um ótimo complemento. Mas vamos lá. A gente selecionou alguns motivos que ajudam a explicar toda essa queda. Eles não foram ranqueados por ordem de importância e todos contribuíram igualmente para essa situação. O primeiro é o mais óbvio. O domínio da Google, primeiro como buscador e depois como empresa no geral. O Yahoo nasceu quatro anos antes, mas foi muito impactado pela popularização do rival. Em 2000, o Google se tornou o maior no setor de pesquisas do mundo, inclusive por ter virado o um motor de buscas do próprio Yahoo, que demoraria para perceber que ele tinha deixado esse barco zarpar. O resultado? Bom, a Google hoje é parte da Alphabet, que virou o verdadeiro colosso da tecnologia, com negócios nos mais diferentes segmentos e domínios em navegador, busca, sistema operacional móvel e muito mais. A situação fica ainda pior quando ficamos sabendo que o Yahoo poderia ter comprado o Google em 2002 por cerca de 5 bilhões de dólares, mas não quis desembolsar um pouquinho mais pra fechar o negócio. Já em 2008, foi o contrário. A Microsoft ofereceu 44,6 bilhões de dólares por todo o Yahoo e a proposta foi recusada. Vendo o que aconteceu depois com essas duas empresas, dá pra chutar que seria melhor aceitar o acordo. Segundo motivo, sabe quando você entra no mercado, vai jogando produto atrás de produto no carrinho de compras sem pensar e toma aquele susto quando chega a hora de passar no caixa? Foi mais ou menos isso que aconteceu com o Yahoo. A empresa montou um verdadeiro império online só pra depois perceber que ele era não muito firme. Só pra citar alguns exemplos, em 1999 ela desembolsou o auto pelo serviço de rádio online Broadcast.com e a ferramenta de criação e gerenciamento de páginas Geocities. Na década seguinte, um motor de busca pior que o Google, chamado Overture, a rede social de fotografia Flickr e a plataforma de microblogs Tumblr. Separados, eles não parecem e não foram ao negócio, mas foram todos muito caros e sem oferecer o retorno e o dinheiro esperado. Tanto que a maioria deixou de existir ou então mudou de mãos. O terceiro ponto aconteceu entre 2013 e 2016, quando a empresa foi alvo de uma série de invasões que levou ao vazamento de até 3 bilhões de contas, o que configura em um dos maiores da história no setor. A companhia não só mostrou que andava muito mal das pernas em sistema de segurança, como agiu de forma irresponsável no início das denúncias. Primeiro, ela demorou para confirmar o número total de atingidos e ela sempre ia aumentando a previsão. E foram 3 anos de sucessivos vazamentos, o que indica uma lentidão para resolver o problema. Por fim, ela demorou para se acertar na indenização para os usuários, já que o acordo custaria muito caro e ela estava em fase de mudança de dono. A imagem de insegurança já estava pintada e aí não tinha como limpar. Quarto ponto, a dificuldade de converter usuários em receita. Isso porque por mais que a gente esteja batendo no Yahoo aqui, nós temos que reconhecer que ele ainda tem uma enorme relevância, tanto como site quanto em alguns serviços. O portal, o serviço de notícia de esportes, de política e de finanças, o e-mail, os agora falecidos Yahoo respostas e Yahoo grupos. Tudo isso era ou ainda é popular, mas nunca trouxe o prestígio e principalmente a grana que a empresa gostaria. Ela era refém de modelos como publicidade e serviços de venda direta, mas quando principalmente o primeiro começou a despencar, faltou uma saída. Por fim, quinto e último motivo, a demora em se adaptar. O Yahoo é bastante criticado hoje pela falta de visão sobre o seu próprio futuro e por não ter exatamente um plano B na era pós-buscador. A empresa também falhou em entender o mundo pós-bolha da internet, aquela que estourou em 2001 e fez muitos serviços online serem olhados com desconfiança. E ela não abraçou tão bem quanto deveria o mercado de aplicativos e também de serviços para smartphones. A contratação de Terry Samuel como CEO em 2001 também foi considerada um grave erro. Ele era um executivo da Warner Bros e não sabia nada do mercado de internet, enquanto as rivais foram comandadas com sucesso por pessoas moldadas no Vale do Silício. Em resumo, decisões ruins em aquisições, a falta de fonte de receita. A demora em se adaptar a um mercado que muda muito rápido e a disparada da maior rival são só alguns dos motivos que explicam o declínio dessa gigante do começo da internet. Mas se tem uma coisa que dá pra tirar desse vídeo é que apesar de tudo isso, o Yahoo não pensa em desistir. E aí, o que você acha que mais contribuiu para a queda do Yahoo nos últimos anos? Faltou algum tópico que a gente não citou? Será que ele consegue se recuperar? Vamos conversar aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu joinha no vídeo, se inscreva no canal para mais vídeos como esse e confira a playlist do Entenda porque aquele vídeo que você tanto pede, a gente já pode ter falado por aqui. Até a próxima!